O Pai e o Filho do Espírito Santo que anunciávamos na última reflexão. A primeira parte dessas meditações foi um convite para o exame de consciência, especialmente para a análise das falhas e omissões que possam dar, no campo do dever de dar exemplo aos filhos e, em geral, aos que devemos orientar. Esta segunda parte quer ser um outro tipo de apelo à responsabilidade de pais e educadores. Uma batida na porta da consciência, da inteligência e da vontade de muitos cristãos que têm boas intenções e bom coração, mas que não conseguem dar um exemplo eficaz e se sentem fracassados. Procuraremos ver que esse fracasso acontece quase sempre porque lhes falta o brilho da luz, o sabor do sal e a força do fermento. Por isso, o exemplo que desejariam dar tem a fraqueza de um remédio vencido, que já não possui a força, a virtude do princípio ativo que deveria curar ou fortalecer. E quais são essas forças, forças do exemplo? Vou resumí-las em duas, inspirando-me na expressão utilizada por São João Paulo II na sua famosa encílica O Esplendor da Verdade. E vou dizer que essas forças são O Esplendor da Verdade e O Esplendor da Virtude. A cada um desses esplendores dedicaremos meditações especiais. Um pouco mais ao primeiro e, mais brevemente, ao segundo. Parece-me necessário incluir entre as pontas algumas digressões doutrinárias relativamente extensas, que não creio que nos afastem dos temas, pois, pelo contrário, nos podem levar a enxergar melhor e superar a miopia, chegar melhor e ser um valor dessas exigências do bom exemplo. Pense que, na raiz dos nossos comportamentos e astitudes, estão sempre convicções, ideias, filosofias de vida, influências nem sempre conscientes de certos modos de pensar. Por isso, julgo que não perderemos o tempo dedicando algumas reflexões a ideias e a ideologias que são de uma candente atualidade e que influenciam muito a juventude. Primeiro, vou falar do que eu chamo Névoas que Matam. E começarei a lembrar de um episódio real. Eu me encontrava há alguns anos numa reunião de trabalho em Roma, quando uma manhã recebemos uma notícia chocante. Um acidente causara a morte de um excelente colega, um sacerdote inglês chamado Philip. Estando na Irlanda durante os dias de formação mais intensa, essa formação permanente de que todos os padres precisam, Father Philip aproveitou um intervalo de descasso para dar com um companheiro de curso um passeio pelo campo contigo à casa, um pasto verde ondulado típico das terras da Irlanda. Inopinadamente, baixou uma névoa que se foi adensando, de modo que os dois colegas mal conseguiam ver-se um ao outro, embora continuassem a conversar. Devagar, confiando em que conheciam o terreno, foram dando a volta para regressar. Mas, num dado momento, aquele colega percebeu que Father Philip não respondia. Estranhou. Chamou por ele várias vezes. Silêncio. Correu o mais que pôde naquela escuridão para pedir ajuda. E acabaram, entre vários, por encontrá-lo. Tinha escorregado sem perceber e despencaram num barranco escarpado que a névoa lhe tinha ocultado. O encontraram já morto. Deus sabe que era a hora de tomá-lo para sempre nos seus braços. Eu lembrei-me do bom Padre Philip pensando que, se a neblina já causou muitas mortes físicas, causa ainda mais mortes espirituais. O mundo atual anda confuso, mais do que a neblina. A verdade e os valores estão ocultos aos olhos de muitos, como se uma seleção forte os envolvesse. Tudo parece difuso, impreciso, discutível, sem contornos claros. Há verdades mutiladas que andam de braço dado com erros, meio cristianismo, meio espiritismo, meio esoterismo, meio hinduísmo, meio ateísmo. Há valores morais transtornados, que deixam esbatidas e cada vez menos perceptíveis as fronteiras entre o bem e o mal. A família ainda é um valor. E o casamento? E a fidelidade? E que dizer da ética nos negócios e na política? E no terreno religioso? Continuam válidas a missa e a confissão e as verdades que desde séculos e séculos foram aprendidas pelos católicos? Porventura, o catecismo não está ultrapassado quando declara que o pecado carnal contra a natureza é um dos pecados que brada aos céus. Ao constatar entre os jovens estudantes essas confusões que graçam no terreno adubado pela ignorância religiosa e pelos erros morais que predominam na sociedade, muitas vezes me ocorre dizer-lhes de maneira gráfica que não se pode viver com uma nuvem na cabeça. Não é possível ter bom rumo na vida com neblina em vez de ideias. Quem é que consegue avançar pelo caminho da vida sem referenciais claros sobre o que é verdadeiro e o que é falso, o que é certo e o que é errado? Mas a verdade é que a fonte do mal responsável por essas nuvens nas cabeças juvenis ainda não formadas e às vezes já deformadas desde a infância são nuvens instaladas no pensamento e na sensibilidade daqueles que os deveriam formar. Aquele meu colega, por causa da névoa, despencou sozinho num barranco mortal. Os pais, os educadores e os pastores de almas desorientados, impregnados de equívocos e lacunas, subservientes aos erros que estão dominando a opinião pública, vão despencar, mas não sozinhos. Arrastarão atrás de si filhos, alunos, os fiéis cristãos que Deus lhes confiou. É muito importante, portanto, que abandonando a leviandade mental, tomemos consciência de que tal como forem as nossas ideias, assim serão as orientações que nós dermos aos que dependem de nós. Faz-nos falta uma falta tremenda, possuir verdades luz, ideias mestras, convicções assumidas e arraigadas na vida, porque delas, ainda que nós não percebamos isso, brota espontaneamente o exemplo, ou seja, tudo aquilo que é positivo ou negativamente irradia com a força do exemplo, bom ou mal. O que dizemos, o que fazemos, o nosso modo de reagir perante fatos, notícias, artigos de jornal, ideias novas, o que aconselhamos aos filhos sobre os seus problemas, o que nos guia nas crises familiares, e também das nossas convicções que brotam o que louvamos, o que escolhemos, o que nunca largaremos porque o julgamos prioritário e aquilo que descuidamos sem remorso, porque achamos que não tem importância. Tudo isso se traduz diariamente através de cada gesto, de cada expressão do rosto, de cada trejeito, de cada comentário, atitude, irritação ou alegria se traduz em bom ou mau exemplo. Convençamos-nos, pois, de que o bom exemplo está vinculado muito mais do que imaginamos ao fato de que o esplendor da verdade ilumine a nossa mente e o nosso coração. Começamos por abrir o Evangelho e vocalizar uma mulher perdida num nevoeiro da vida, a Samaritana. Jesus a vê chegar ao poço de Jacó, junto do qual ele se tinha sentado no meio-dia tórrido, fatigado pelo caminho e com muita sede, pede-lhe de beber e ele a recusa. A cena é tão rica de detalhes e sugestões que já é o assunto para livros inteiros. Aqui apenas focalizaremos uns retalhos da conversa. O Evangelho mostra-nos que a Samaritana, mostra-nos a Samaritana como uma mulher vivida. Nada a deteve na procura da felicidade. Jesus lhe diz Tiveste cinco maridos e os que agora tens não é teu. O Evangelho o apresenta ao mesmo tempo como uma pessoa amargurada e frustrada, minada pelo vazio interior, que começa a abrir uma frestinha da alma à esperança que Jesus lhe oferece. Se conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. Pouco a pouco com afeto e paciente Jesus vai descerrando os ferronos que trancavam aquela pobre alma e a ajuda a perceber que no fundo tinha uma infinita necessidade de Deus. Se conhecesse o dom de Deus. Vós, dizia Jesus, os samaritanos, adorais o que não conheceis e acabará enfim rasgando diante dela o horizonte maravilhoso das almas que conhece a Deus e por isso se tornam verdadeiros adoradores que mudam de vida, que servem a Deus em espírito e em verdade, sinceramente. A mulher, profundamente emocionada, feliz, corre a comunicar a sua alegre descoberta aos parentes e vizinhos. Muitos samaritanos daquela cidade, diz o Evangelho, acreditaram em Jesus por causa da alegria da mulher. Se nós soubéssemos escutar, perceberíamos também que Cristo continua a nos dizer se conhecesse o dom de Deus. Experimentarias um estremecimento na alma ao ouvir de novo o som irresistível das suas palavras. Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós, os cristãos, os católicos, desde que fomos iniciados na fé infundida por Deus na nossa alma com a graça do batismo, confessamos que Jesus é o Verbo divino, a Palavra divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne e habitou entre nós. e cada Natal recordamos comovidos este mistério. Da mesma forma, na Semana Santa revivemos o amor ilimitado que levou Deus feito homem a morrer na cruz por nós. Quando rezamos as invocações tradicionais diante do Santíssimo Sacramento dizemos Bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assim, sabendo como sabemos que Ele é Deus, que Ele é a verdade, somos impelidos a cultivar ansias de conhecer essa verdade, a única que esclarece e salva, a única que sacia a sede profunda da alma dos corações. Se tivéssemos fé morreríamos de pena se Cristo viesse e empezou o nosso encontro e nos repetisse o que disse ao apóstolo Filipe na última ceia Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces não teríamos de reconhecer que Ele tinha toda razão é justamente esse nosso desconhecimento essa nossa ignorância essa nossa despreocupação pela formação doutrinal o que nos torna incapaz de projetar sobre os outros com segurança e clareza a luz de Cristo e de guiá-los por essa luz e assim ficamos sendo cegos que guiam outros cegos como diz Cristo ou se gostaria que os seus filhos se deixasen algum dia diante de Deus de que na vida deles aconteceu isso ou mais o que foi que a luz